Olá, meu Deus, tudo bem com vocês, meus amores? Então o vídeo de hoje é de cabelo, eu não tô assim, me aguentando com ele Então, gente, o vídeo de hoje é de cabelo, receitinha... Receitinha caseira, minha gente, praticazinha E hoje o intuito do vídeo é dar brilho ao cabelo, dar bastante brilho E eu gosto muito dessa hidratação, vou parar que daqui a pouco eu vou ficar tonta aqui Eu gosto muito dessa hidratação porque ela dá brilho ao cabelo E eu acho que ela deixa o cabelo leve, sabe? Dá um balanço muito legal ao cabelo E é com açúcar, o nosso ingrediente principal vai ser a açúcar Então, vamos conferir esse tutorial que é extremamente rápido Primeiro de tudo, eu lavo meu cabelo com shampoo Eu aconselho a lavar com shampoo transparente ou anti-resíduo, né? Pra limpar bem, pra receber bem a nossa hidratação O kit que eu tô usando é dessa linha, mas eu não vou Já comentei com vocês num vlog que eu tô testando ela, então não vou falar nada a respeito O próximo passo é fazer a misturinha Você vai precisar de uma máscara, né? Hidratante Azeite de oliva e a nossa queridinha açúcar Vai misturar, vai passar no cabelo inovando e depois vai colocar uma toquinha O tempo que você vai ficar com essa hidratação no cabelo é de acordo com a máscara que você vai usar Se o tempo dela de ação for de 3 minutos, 5 minutos Você vai ficar o tempo que for necessário e o tempo que a máscara pedir, ok? Então fica ligadinha na sua máscara, pesquisa antes pra saber quanto tempo você vai ficar no cabelo Beleza? E depois, minha gente, eu lavo com... eu enxágua, né? Passo o condicionador e depois finaliza Você pode finalizar da forma que você quiser Você vai ver que seu cabelo vai tá bem soltinho, gente Ó, eu fiz hoje Tá bem soltinho e eu queria que vocês pudessem ver aí na câmera O brilho que tá no meu cabelo Mas a câmera não pega tanto Eu fico meio puta com isso Mas enfim, vocês vão perceber que o cabelo de vocês vai ficar com um brilho super bonito E vai ficar com um balanço também, assim, muito, muito bom Ele fica, tipo, bem levinho É... então, você pode finalizar da forma que você quiser Eu finalizei secando só com o secador Porque eu tô gravando à noite, né? Pra não dormir o cabelo molhado E é isso, gente Eu passei só um olhinho nas pontas mesmo Bem assim, bem pouquinho mesmo Reparador de pontos E é isso! Tá pronta nossa hidratação caseira Bem rapidinha, do jeitinho que a gente gosta E com coisas que vocês têm em casa, na cozinha de vocês, gente, tá? Então é isso, meus amores O vídeo de hoje é esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal Me acompanhar em todas as redes sociais Para me acompanhar vídeos 4 horas por dia, ok? Um super beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, que minha bateria tá acabando Beijo!